Abertura Jardins e bandeiras De quase fome e sede Passaram, passaram Do cais até o sertão Na cidade e na roça Divididos, calados Eles todos sonharam Sonharam Todos sonharam Eles todos sonharam Sonharam Todos sonharam Um martelo Batendo O outro esperando chover Sua filha acolher A semente de Adão Eles todos sonharam Sonharam Todos sonharam Eles todos sonharam Sonharam Todos sonharam A navalha na barba O outro deixa o fio crescer Pra seu filho aprender Do repente soltar Uma nova canção Que fale do novo No velho planeta Sou vira-mundo virado Na ronda das maravilhas Cortando a faca e facão Os desatinos da vida Gritando para assustar A coragem da inimiga Pulando pra não ser preso Pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga A ter na morte da vida Minha sorte decidida Se ouvirá-mundo virado Se ouvirá-mundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda vira esse mundo Em festa, trabalho e pão Virado será o mundo E virá mundo verão O virador desse mundo Astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo Que virou com certidão Mas ainda vira esse mundo Em festa, trabalho e pão 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 Obrigado.